Chegando em casa ela tava ali, mais uma vez Assistindo a novela das seis, como de rotina Sempre tão linda, deitada no sofá com uma camisa minha Vai me perguntar se é data especial então Ao ver o que eu tenho na minha mão Mal sabe ela o que a espera, o que a espera Então que tal se a gente deixar nosso namoro no passado Ano que vem, nesse mesmo dia e horário Pra gente completar um ano de noivado Por toda a vida eu vou chamar seu pai de sogro Eu vim trocar sua aliança de prata por essa de ouro Chegando em casa ela tava ali, mais uma vez Assistindo a novela das seis, como de rotina Sempre tão linda, deitada no sofá com uma camisa minha Vai me perguntar se é data especial então Ao ver o que eu tenho na minha mão Mal sabe ela o que a espera, o que a espera Então que tal se a gente deixar nosso namoro no passado Ano que vem, nesse mesmo dia e horário A gente completar um ano de noivado Por toda a vida eu vou chamar seu pai de sogro Eu vim trocar sua aliança de prata por essa de ouro Obrigado, gente Muito bom